Achei só um. Que nojo ver. Não sei o que ela pariu aí. Que nojo ver. Que nojo ver. Não sei o que ela pariu. Que nojo ver. 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 A cabecinha dele É uma borrega feira Filmeu o tempo todo Tá aqui ó Vai baixando o canal do seu? Vai baixando o canal? Vou sim Então já deixa o like né Vigando aí ó Dou fêmea Olha pessoal Filho 357 aí ó Se eu não vim eu puxar Borrega é muito grande Sem passagem Vamos ver se tem mais né Não quero dizer que tem mais não Parece só essa mesmo Borrega é muito grande É isso aí Para por aí Mãe